Carlinhos e Sonza Carlinhos e Sonza Carlinhos e Sonza Carlinhos e Sonza A minha mulher tá pegando todo mundo, eu já me confundei a onda, agora cê te fude quando eu saio pro trabalho O cartão vai lá em casa, se mata a minha cama, ela mete no gai, quando eu saio pro trabalho O cartão vai lá em casa, se mata a minha cama, ela mete no caio E ela tá, tá, tá botando o gai, andeu, tá, tá, tá botando o gai, andeu, tá, tá, tá botando o gai, andeu A caia foi grande que me atestou eu O Tó não ganhando Tá, tá, ó Tó não ganhando Tá, tá, ó Tó não ganhando A caia foi grande que me atestou eu Puxa o sobe, rapazi! É Carlinhos de Souza, ao vivo é diferente! Obrigado, meu Deus! Com mais um sucesso, a minha galera da Bahia Do Maranhão Espírito Santo BH, tamo junto Carlinhos de Souza É isso aí pessoal Carlinhos de Souza É isso aí Puxa o solo É isso aí, tamo junto Carlinhos de Souza já tem Já ônibus aqui É o próprio Carlinhos de Souza que pediu pra gente Nós estamos em São Paulo Hoje aqui em São Paulo Aqui no Rodoviário Tietê E vamos lá pra Guarulhos É aqui em Guarulhos Um abraço pra todo mundo aqui do canal E também pra Virgínia Lula Que é nossa amiga Eu fiz uma live pra ela agora mesmo Bacana demais Na carreta E falar em carreta Se você atingir mil visualizações Carlinhos de Souza Nesse vídeo do bus Você vai ter direito a uma live Uma carreta top show É isso aí Bora se inscrever aí E também compartilhar Muito obrigado aí Tem resumão depois Valeu Solta o som aí Nós conversamos depois Lá em Guarulhos Só pra que balançar Pisa menino É um galeguinho moreninho Mas o sucesso é o carinho de suza Eu tô achando que eu não sou o pai desse menino Eu sou moreno A mãe é morena O menino é branco dos olhos azuis Então esse menino é de quem? Vamos ver de quem é Olha o solinho aí Bora JT Puxa o solo É pra tocar os paredores É com a rua de suza O solinho descarada Puxa o solo já bateu Eu não tive culpa De ter sido assim Eu casei contigo E nosso filho é galeguinho Eu não tive culpa De ter sido assim Eu casei contigo E nosso filho é galeguinho Eu tô achando Que eu não sou o pai do menino Porque eu sou o pai do menino E ele é muito lindo O galequi, o galequi, o galequi, mora em mim Esse menino é filho de tiquim O galequi, o galequi, mora em mim Esse menino é filho de tiquim Piquinho, piquinho de outro Chegou o galego, rico, menos tos Piquinho, piquinho de outro, todo mundo comentando que agora eu sou é tudo A mulher miserável, você me traiu com o galego né Eu tô achando que esse filho é do JT, bora JT Essa vai estourar nos paredões, é um galeguinho morelinho Isso é seu estourado, bora Alô minha galera E brotas de Macaúbas, minha cidade natal A galera de São Paulo aí, ó Aquele abraço, vem assim, ó Eu não tive culpa de ter sido assim Eu casei contigo e nosso filho é galeguinho Eu não tive culpa de ter sido assim Eu casei contigo e nosso filho é galeguinho Eu tô achando que eu não sou pai do menino Porque eu sou é bem e ele é muito lindo Eu tô achando que eu não sou pai do menino Porque eu sou é bem e ele é muito lindo O galeguinho, galeguinho moreninho Esse menino é filho de piquinho, piquinho, piquinho Chegou o galego, rico menos cansa, piquinho, piquinho Todo mundo comentando que agora eu sou é corno E não confunde não, ao viver diferente, a tocar nos paredões E aí mulher, quem é o pai do menino? Bora, bora, bora Carlinhos de Sousa, na pisada que balança, pisa menino É na pisada que balança, pisa menino Puxa o sol de J3 Embora, bora, bora, cincuenta e um O seu sustentador Ao vivo em São Paulo E quem não tem dinheiro, toma cincuenta e um E quem não tem dinheiro, toma cincuenta e um E quem não tem dinheiro, toma cincuenta e um E quem não tem dinheiro, toma cincuenta e um Puxa o som Ela é boa, gostosa, gostosa demais Ela é boa, gostosa, gostosa demais Ela é boa, gostosa, gostosa demais Oh meu Deus do céu, olha o que é que ela faz Oh meu Deus do céu, olha o que é que ela faz Ela é boa, gostosa, gostosa demais Ela é boa, gostosa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ai meu Deus do céu, olha o que a cachaça faz Ai meu Deus do céu, olha o que a cachaça faz Ó a coreografia Só quem bebe sabe fazer a coreografia Puxa o solinho A todo mundo bebe, a todo mundo bebe A todo mundo bebe, o papel é aqui pra trás A todo mundo bebe, a todo mundo bebe O papel é aqui pra trás Puxa o sol, o JT Ó, tá pra noer É o swing, é esse, hein? É carril de Sousa É na pisada que balança É o swing, é bom É pra tocar nos paredões Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ai meu Deus do céu, olha o que que ela faz Ai meu Deus do céu, olha o que que ela faz Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ai meu Deus do céu, olha o que a cachaça faz Ai meu Deus do céu, olha o que a cachaça faz Olha o swing, olha a coreografia A todo mundo bebo, a todo mundo bebo A todo mundo bebo, a todo mundo bebo Toma o swing, olha o que a galera da Bahia Aquele abraço A galera do Cernambuco, Minas Gerais e São Paulo Para bebê 51 Carlinhos de Souza Carlinhos de Souza Na pisada que balança Pisa menino E essa vez É pra você dançar de frente e de costa Alçando o paredão E curtindo o Carlinhos de Souza É na pisada que balança Pisa menino A mistura que contagiu o Brasil, viu Se liga aí É 100% autoral 2020 Vá no chiatto da sanfona, hein Essa aqui até que não dança, vai dançar Até os veios vai dançar, viu E a pegada essa é original Se liga, mano, é o meu swing e é moral E a pegada essa é original Se liga, mano, é o meu swing e é moral O tanto de veia que vai estar de frente do paredão Dançar nessa música, hein Eu tô lascado Quero pedir desculpa aí Ao meu pai, viu Por esse tipo de música Mas o que não apresta hoje em dia Faz sucesso Vai, já tá certo Bota na mídia Ai, menino, mano Tô sabendo por aí Tô querendo copiar E a pegada faz o povo balançar Eu tô sabendo por aí Tô querendo copiar O meu swing e faz o povo balançar Eu tô sabendo por aí Tô querendo copiar E a pegada faz o povo balançar Eu tô sabendo por aí Tô querendo copiar O meu swing e faz o povo balançar É desse jeito que a mulher não gosta Foi pra dançar de frente É desse jeito que a mulher não gosta Foi pra dançar de frente Foi pra dançar de frente De frente, de frente, de costa, de costa, de costa Eu tô querendo copiar Eu tô querendo copiar Pode copiar Minha pegada faz o povo balançar Eu tô pegada faz o povo balançar Eu tô sabendo por aí Tô querendo copiar O meu swing e faz o povo balançar É desse jeito que a mulher não gosta Foi pra dançar de frente Foi pra dançar de costa É desse jeito que a mulher não gosta Foi pra dançar de frente De costa, de costa, de costa É desse jeito que o povo não gosta Foi pra dançar de costa Ô, irmão Eu quero ver Que a novena vai dançar Pra dançar de frente, de costa, mulher A vida é diferente E no paredão O swing é outro Para Carlinhos de Sousa Na pisada que balança Pensa, menino Vale, vale, vale Pau negão As sugestões do Carreiro de Sousa, hein Ao vivo é diferente Tocados, paredão Você vai pra galera Da zona sul de São Paulo, hein Bora, JT Puxa o sol A carlinhos de Sousa Na pisada que balança Pensa, menino Ei A me falarem que você é muito doido E quando dá de gostar Deixar para o corpo E na balada Que anda de carrão Coquiteiro no bolso Fazer tudo e gastar Tá hora de bala Eu tava ali andando A polícia parou E lhe meteu em pala Você não espertou E não deu atenção A polícia falou Essa música até meu pai vai dar risada Bota, bota, bota Pra tocar de paredão O sexo estourado Estourou, papai É carlinhos de Sousa Bora, JT Puxa o sol, menino Tá chiquiriga, tá chiquiriga Tá no chiado, tá no chiado Da chinelo Vai A me falarem que você é muito doido E quando dá de gostar Deixar para o corpo E na balada Tira onda de carrão Com dinheiro no bolso Fazer tudo emprestado Na hora de ir embora Eu tava embriagando A polícia parou E lhe meteu em pala Você não respeitou E não deu atenção A polícia falou Vai levar o pau negão Vai 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 Estourou papai Alô minha galera do Maru A galera do Minas Pernambuco e Alagoas Tamo Jú É É Para tocar as pares na rua Alô Minas Isso aí, pessoal, bacana, hein, Carlinhos de Souza, isso aí, bom, Y, é isso aí, canta muito, hein, muito legal, show, hein, Carlinhos de Souza, vamos lá, bora compartilhar pra gente fazer mil visualizações e ter aquela carreta na live, top show, valeu, abraço a todos aí, obrigado.